Ao som dos tambores, começamos o final de semana na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A ginástica foi uma das atividades que animaram os participantes logo no início do evento. As crianças também tiveram um momento especial com o hip-hop. O hip-hop deu um show à parte, trazendo muita energia, rimas e movimentos precisos. A contação de histórias encantou o público, com mensagens de resistência e identidade. Uma das falas da artista marcou o momento. Como disse os racionais, somos nós, nós, a maior mão de obra do mercado livre dos fiscais. Para fechar o dia, a capoeira trouxe seus movimentos ágeis, simbolizando tradição e resistência cultural. Foi um evento para todas as idades, celebrando a cultura e a união da comunidade. O Praças da Cultura deve acontecer em diversos distritos da cidade de São Paulo. A agenda de shows você acompanha no Instagram. Global Atitude e Praças da Cultura.